No vídeo eu vou te mostrar como pegar 30 cabelos e itens grátis aqui no Roblox A palavra do dia é gato, todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho O mapa é o UGC Hair Ob, esse mapa aqui galera Conseguiu entender esse mapa pessoal, que são esses dois cabelos bem aqui A gente precisa tá finalizando basicamente o Ob Tem o Ob do cabelo cor de rosa e o Ob do cabelo dourado, tá? Que seria esse bem aqui, olha E aqui fica a quantidade de estoque Então tudo que você vai fazer é começar a fazer esse Ob bem aqui E aí quando você finalizar você vai ter que reentrar dentro desse mapa Pra conseguir tá pegando o cabelo, tá bom pessoal? O Ob ele não é tão grandão, tá? Ele finaliza lá em cima E assim que você finalizar você vai ter que tá entrando de novo Voltar ali no início pra tá coletando o cabelo Vamos formar o mapa Black Flip for UGC Você deve até ficar fazendo esses Black Flips E aí você vai começar a acumular pontos, como está bem aqui em cima E aqui você consegue ver todos os itens que você pode comprar dentro do mapa pessoal São muito bonitinhos, não é mesmo? E outra coisa também desse mapa É que você consegue tá roubando ali os outros personagens, né? As pessoas que tão aqui no mapa Mas por favor, não faça isso Porque as pessoas demoram muito tempo pra ficar nesse mapa Então você fica esperando ali Até você conseguir o ponto necessário O mapa se chama Tomy Play, gente E esse bem aqui Assim que você entra no mapa Você clica nesse botão de jogar Aqui vamos clicar no botão de Challenge Rewards Se viermos na parte do Schedule A gente consegue conferir os itens que estão limitados Mas o principal é o cabelo Esse daqui do Tomy Long Rocker Pra conseguir ele a gente precisa chegar no level 50 E chegando no level 50 A gente pode tá conseguindo ele Ou seja, você tem que fazer as Daily As Weeklys E a Lifetime Você completando elas Você consegue bastante pontuação Pra conseguir chegar até o level 50 E outra forma também é jogando alguns minigames Você vai vir na parte de jogar E aqui, pessoal Você vai ter alguns jogos Se você vir aqui na parte, pessoal Nos mapas e minigames Você consegue ver os 4 minigames Que você pode fazer Eu recomendo que você faça isso aqui Que é queda livre Porque ele não precisa de nenhum player Pra estar jogando Pra jogar esse minigame É só você subir aqui em cima E colocar em jogar Ele basicamente, pessoal Você vai começar a cair E você não pode bater em nada Você pode até pegar esses corações Porque eles dão vida extra E eles são muito úteis E aí você só tem que ficar caindo E conseguindo pontuação Quanto mais pontuação você conseguir Mais fácil você vai conseguir subir ali De nível Pra poder desbloquear o próximo Eu não vou finalizar aqui Porque senão vai demorar um tempinho, tá, pessoal? Mas eu vou estar morrendo aqui Só pra mostrar pra vocês Que eu não posso morrer, tá, pessoal? Eu tenho que bater ali A minha última meta E aí você vai ficar aqui rodando Conseguindo alguma pontuação E aí depois você desbloqueia mais um pouco Essa foi uma história muito Você tem gostado Comente aí qual você vai ter favorito E qual você vai tentar pegar E um super beijo Até o próximo vídeo Além disso você pode comprar Vários itens e gamepads Dos jogos do Roblox Como Bloxfruit, Blade Ball E muitos outros Link na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux Entre no link do meu perfil O jogo se chama Beat the Scamer O mapa é esse bem aqui Então, pessoal Pra gente conseguir estar ganhando Todos os itens A gente precisa coletar Primeiramente essas coisas Que ficam aqui Azuisinhas no mapa Que seriam os escudos E além dos escudos A gente precisa encontrar Esses 10 pontos de exclamação Cada ponto de exclamação Significa que é uma pessoa Que você tem que vir E que está interagindo Você vai ter que clicar Bem aqui em cima E colocar ele em Não confiável E pronto Aí a gente vai ter que fazer A mesma coisa com todos os personagens E lembrando que você tem que Coletar essas coisas azuis Que estão pelo mapa Algumas delas vão aparecer Como se fossem essas placas Então você interaja com ela E sempre colocando na opção Não confiável Então eu vou estar mostrando A localização de todos Pra que fique mais fácil Pra vocês estarem pegando o item Agora vamos subir Essa escada bem aqui Vai estar mais um escudinho Prontinho, pessoal E tem mais um aqui Onde estava o escudo Bem aqui atrás Nesse lado daqui A gente já consegue encontrar Mais um desse E bem aqui A gente encontra O próximo rapazinho Vamos clicar E colocar em não confiável Também Aqui atrás da árvore A gente também consegue Estar vendo bem aqui em cima E tem outra placa Bem aqui Vamos colocar em não confiável Também E vamos estar partindo Para o próximo Que já vai estar Bem aqui do ladinho O mapa nem é muito grande Então você vai conseguir Terminar isso aqui Até que bem rapidinho Subindo aqui A gente vai encontrar Mais um escudo E mais um desse personagem Clique nele Clique em não confiável E pronto Já estamos na metade O próximo pessoal Vai estar por aqui Olha Nessa partezinha Bem aqui Clique em não confiável Não esqueça de coletar Esses círculos Bem aqui No caso Aqui a gente encontra Mais um E vamos estar vindo agora Nessa placa bem aqui Vamos colocar em não confiável E tem uma Que é uma danadinha Que fica bem aqui atrás Olhem só Fica bem escondida Vamos também Pôr em não confiável E tá pegando Desse outro lado Por isso eu tô mostrando A localização de todos Pra ficar um pouco mais fácil Agora já estamos quase acabando Falta os últimos dois Então vamos estar coletando Esse daqui Vamos sair Opa Quase não peguei E agora eu vou estar vindo Falar com esse rapaz Bem aqui E clicar em não confiável Também E agora eu vou estar pegando Essa partezinha daqui E vamos estar vindo agora Pegar essa Esse escudo Que ficou bem aqui no meio Que eu quase deixei de lado Vamos estar vindo ali Pra pegar mais um escudo Que ficou para trás Pra subir ali Pessoal Eu vou ter que subir Por essa árvore daqui Pular pra cá Vir pra cá E agora sim Eu peguei Tem mais um Bem ali Fica meio escondidinho Aqui no canto Olha Aqui a gente já coletou Todos esses escudos Só que ainda falta Uma pessoinha E o último Era esse bem aqui Pessoal Olha só Ele tava ali do ladinho Dessa parte Que a gente pegou Só que eu esqueci De clicar nele Então não confiável E pronto A gente já ganhou O item grátis E aqui está o item Que a gente pegou Dentro do mapa Vamos para o mapa Que se chama Island of Movie Esse daqui É o mapa Assim que você entrar Dentro do mapa A gente vai vir Nessa direção Que tá escrito Jogue E clicar para interagir Vamos colocar em Resgatar o código E aí você vai ter que Estar inserindo aqui Os códigos Que eu vou mostrar pra vocês Então vamos lá Para o primeiro código Que se chama Get Movie Vão parando o vídeo Pra vocês conseguirem Copiar todos os códigos É só clicar Nesse botãozinho aqui E tem que aparecer o emblema Caso não apareça Quer dizer que o código Tá errado Então confira Se você está escrevendo Os códigos corretos O próximo se chama Set Stings The Stage Do jeitinho Que eu escrevi aqui Vamos estar resgatando E pronto Já apareceu o meu emblema Agora o próximo código Se chama D-I-Y Do jeitinho Que eu escrevi bem aqui Vamos colocar aqui Pra estar resgatando ele também O próximo código Pessoal Chama Victory Lab Do jeitinho Que eu escrevi Bem aqui E pode estar colocando Não se preocupe Se estiver com letra Maiúscula Ou com minúscula Não faz diferença Tá bom O próximo é Strike A Pose Do jeitinho Que eu escrevi Bem aqui É só você clicar No botãozinho Que ele vai estar resgatando E vamos estar indo agora Para o último Chama Word Alive Do jeitinho Que está aqui Clicando aqui Vai aparecer o emblema E pronto Coletamos todos os itens Vamos então Colocar todos os itens Primeiramente Temos essa mochilinha Preta Com roxo E azul Temos essa daqui Também Que é tipo Uma espadinha Roxa com azul Muito legal também Temos vários itens Pessoal Tem esse óculos roxo Super da hora Temos também Aqui na parte das cabeças Esse fonezinho De ouvido Que não dá pra ver direito Por conta do cabelo E esse bonezinho Que também dá pra ver direito Temos também Aqui na parte de ombro Esse item Bem da hora roxo Pessoal São vários itens roxos Então pessoal Esse foi o vídeo Coloque aí Qual desses itens Foi o seu favorito E qual você também Vai estar tentando pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau